Avel A57 Hybe versus Avel A70 Hybe. Um tem a GTX 1650 e o outro tem a RTX 3060. Vamos ver qual dos dois tem mais potência, pessoal. Acompanhe esse embate entre as duas máquinas aqui nesse vídeo. Lembrando, pessoal, que ontem eu falei sobre o A55 versus o A70 com a 3050. Amanhã eu falarei sobre o A70 com a 3050 versus o A70 com a 3060, tá? Então, bora lá para o vídeo de hoje. A57 versus o A70. Faz até esses números assim, dá um nó na cabeça da gente aqui, né? Processador. As duas máquinas têm 1.7, 12.700H. Clock base de 2.3, né? Clock máximo 4.7. 14 núcleos, 20 threads, TDP máximo de 45 watts. Foi feito no primeiro trimestre de 2022 e uma nota de 27.498 pontos. O que é insano. 14 núcleos, cara, é muita coisa. É muita coisa mesmo. Nossa, é uma coisa assim absurda. Nem sei. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Eu não consigo nem imaginar o que é isso. É muita coisa. São quase três vezes mais potentes que a minha máquina. Eu já acho minha máquina super potente. Dimensões. As duas máquinas têm 36,1 centímetros de largura, 25,8 de profundidade, 2,4 de espessura, 2,2 kg. Então, pela potência que elas entregam, cara, tá muito bacana, muito bacana mesmo. Tela. O A57 Hive tem uma tela de 15.6 Full HD, 1920x1080, frequência de 144 Hz, 16.7 milhões de cores. Já o A70 com o A70 Hive RTX 3060 tem uma tela de 15.6 WVA, que seria similar também ao IPS, as duas ali. Só que esse aqui é Quad HD 2650 versus 1440p. Então, olha só, hein? Frequência de 165 Hz, NTSC de 76%, sRGB 100%, RGB 80%, contraste 1000 para 1, brilho 300 nits e tempo de resposta de 9 milissegundos. Cara, essa tela aqui é insana, insana. Que tela maravilhosa, cara. Muito crocante. Nossa, que delicinha de tela, hein? Que delicinha. Não é para qualquer um, não, hein? Pessoal, se vocês gostam desse conteúdo sobre notebooks e tecnologia, se inscrevam aqui no canal todos os dias, às 7 horas da noite, segunda, sexta, tem vídeo novo. Placa de vídeo. O A57 Hive vem com uma GTX 1650, tem 4 GB, né? GDDR6, suporte a PCI Express G4, TGP máximo de 55 vases e tirou uma nota de 9.201 pontos no 3DMark. Já o A70 Hive vem com uma RTX 3060, tem uma GeForce RTX 3060 de 6 GB, GDDR6 também, PCI Express 4, quarta geração, né? Suporta até dois monitores com 4K, que é muito top. E TGP máximo ali de 140 watts, que está no talo ali, né? E uma nota no 3DMark de 21.179 mil pontos, o que é muita coisa. É o dobro da 1650 e mais um pouco ainda, cara. É muita coisa. É uma máquina, assim, impressionante mesmo. Nossa, que delícia, hein? Memória. O A57 tem uma memória de 8 GB, DDR4 de 3.200 MHz, né? Que é bastante coisa. Tem um slot com 8 GB e um segundo slot vazio, tá? Eu falo bastante coisa pela média dos notebooks brasileiros, né? Eu sei que tem muito mais do que isso, né? Mas pela média dos brasileiros aí, que a maioria vem com 2.66. 2.66, 6.66, né? E ele suporta até 64 GB, tá? Com 2.32. Já o A70, que é humilde, humilde. O A70 é humilde, vem com 16 GB de memória, que já é muita coisa. DDR5, vou falar baixinho aqui, ó. DDR5, cara. 4.800 MHz. Olha só a humildade do menino. Já chega ali com os dois pés nas costas. Então, vem dois pentes de 8 GB, né? Cada slot faz dual channel. Mas você também pode colocar 64 GB ali. O que é insano, insano, insano. É uma coisa impressionante, cara. Essa máquina aqui, nossa, é muita coisa. É uma coisa assim. Nossa, que delícia de máquina. O A57, né? Câmera e áudio. O A57 vem com uma câmera de 1 megapixel HD. Tem microfone integrado. Dois alto-falantes e é compatível com o Sound Blaster Cinema 6 Plus. Já o A70 vem com uma câmera de 1 megapixel também, HD. Só que ele tem o infravermelho com suporte, né? A Windows Hello, que é a tecnologia que desbloqueia a sua máquina com o seu rosto. Também tem dois alto-falantes de 2 watts cada. Compatível com o Cinema Sound Blaster Cinema 6 Plus. Armazenamento. O A57 vem com um slot SSD NVMe de 250 GB. De 1.800 MB por segundo. E vem com um slot mais um sobrando. Que serve para por um HD ou um SSD 2.5. Aquela caixinha, né? Sabe a caixinha? Vou deixar uma foto para vocês verem aqui. Interface SATA 3. Já o A70 tem dois slots M.2, né? NVMe. Um slot que vem ali com ele de 500 GB. 2.000 MB por segundo. E você também pode colocar um segundo slot ali. Ele também funciona com o RAID 0 ou RAID 1. E você já pode pedir de fábrica para a Véu mandar esse segundo HD ou esse segundo M.2 nas duas máquinas, tá? Só pedir para eles lá. Você paga, claro, né? Mas eles mandam para você ali. Você pode configurar essa opção. Teclado. As duas máquinas tem teclado chiclete de memoranda. Retroiluminado RGB padrão brasileiro, tá? ABNT2. Tem teclado numérico também, que para quem gosta, para quem usa, né? Isso é bem bacana. Bateria. O A57 HYBE tem a bateria de 4 células, 47.00 watts hora, 3.200 mAh, carregador de 120 watts e peso de 340 gramas. Já o A70 vem com a bateria de 4 células, 47 watts hora também, 3.615 mAh, carregador de 180 watts e peso de 340 gramas. Portas e conexões. O A57 HYBE, ou Avel, né? Tem uma porta USB 3.2, Gen 2, Type-C de 10 GB. Uma USB 3.2, Gen 2, né? Também, Type-A de 10 GB também. Uma USB 3.2, Gen 1, Type-A de 5 GB. Uma conexão P2 para headphone. Uma conexão P2 para microfone. Uma saída HDMI 2.0 com HDCP. Uma saída Mini DisplayPort, versão 1.4, que já aguenta ali o 4K, né? Uma RJ45, que é o cabo de rede. 10-100-1000-2500. Uma USB 2.0, Type-A. Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. Já o A70 tem um leitor de cartões, que não vem no A57. Interface 2.0. Duas USBs 3.2, Gen 1, Type-A de 5 GB. Uma USB Type-C com Thunderbolt 4. Uma USB 3.2, Gen 2, Type-A de 10 GB. Uma conexão P2 para headphone. Uma conexão P2 para microfone. Uma saída HDMI 2.1. O cabo de rede, né? O RJ45, 10-100-1000-2500. Wi-Fi 6 e Wi-Fi 5.1. Essas estrelinhas que coloquei ali, porque no site da Avel não diz qual que é exatamente ali. Mas eu suponho que seja também o 6 e o 5.1, tá? Mas eu coloquei ali porque não tenho certeza. Se vocês souberem, deixa aqui nos comentários. Quais os programas que vão rodar nessa máquina? Vai rodar o Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Vai rodar ali a sua paciência, a sua Spider, a paciência de Spider. Vai rodar o Chrome. Nossa, vai dar para você abrir um monte de aba do Chrome ali. Vai rodar a Netflix. Vai rodar o Premiere, Photoshop, XD, Lightroom. Vai rodar qualquer programa do Adobe. Vai rodar o Revit. Vai rodar o AutoCAD. Vai rodar os programas Autodesk ali. Programas 3D. Se você tem alguma dúvida sobre algum programa que você quer usar, se roda bem nessa máquina. Deixa aqui nos comentários. Se você vai comprar essa máquina, se você comprou, deixa aqui nos comentários para eu saber também. Se está animado com ela. Jogos leves. Vão rodar todos no talo, tá? Minecraft, LoL, Brawlhalla, Free Fire, The Sims 3, 4, World of Warcraft, CS, GTA. Vão rodar nas duas máquinas bem tranquilo ali, tá? Jogos pesados. Kord, Warzone vai rodar. Red Dead, Cyberpunk, Fly Simulator, Tom Hider vai rodar também, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que ontem eu falei sobre o A55 versus o A70. Também ali, né? O A70 com a 3050. E amanhã falarei sobre o A70 com a 3050 versus o A70 com a 3060. Então acompanha essa série aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.